Esta porra em vez de rebentar a case, manda, mete lá. Ai a puta, olha para onde é que tu mandaste a granada, lá para baixo. Ai mãe do céu, dá-me lá as granadas. Aqui eu disse que aqui.. Amar aqui, tinha aqui uma pike, roubei, aos gajos. Qual pike meu? Isto é muito mais forte, deixa Duas delighted. Ainda não estás a gastar? Gaste aos z humbleres razões! Não, é mais rápido, o que eu quero é a rapidez! Chato Por que é chato? Esca-se Que é isto? Tô doente, sabias Parabéns Não, ainda tô Se eu não eras jogares comigo Deixei o passar a voar Há uma coisa de género? Uma... Uma sarla de golfinho Ahn... Spark Pounder Pedra Ingot Chitino Pedra... Onde é que tá o... O Filão tá aí? Tenho Fleet Tens aqui Flint Bota-lhe Spark Pounder Viemos fazer pólvora Mete os armários Mais Flint Mais Carvão Mete o Carvão Mete lá no pilão Vem com o pilão Acá ao lado da fernalha Carne podre Temos aqui uma pobrezita It's not bad boy for ele Tens aqui Tens aqui Tens aqui Olha aqui um lagzinho Tão bonito Vamos aqui fazer uma natação Anda lá, anda comigo O que é isto aqui no chão, meu? O gajo tá debaixo do chão Tá aqui, só vejo a lança dele Aqui é a ponta da lança do gajo Deixa eu ver se consigo apanhá-lo Se tu agarras no gajo Tu agarras no gajo Tô a vê-lo de baixo Tô a vê-lo de baixo Tô a vê-lo de baixo Tô a ver a cabecinha dele em baixo É É ali Tá O que é que é dela? Aham Andai aqui a lagoa A lagoa Vai lá, vai ali ao laguinho Vai lá Fazer check check Bora, bora Vamos tomar uma duchinha Bora Vai tomar banho Tirar a repinha É Tá bom se pode ter este Vai Fazeres aqui uma base a volta do lago Anda, vamos nos banhar Olha a caturra Anda Puta, a caturra não tá contigo Ah tá Tá no pescoço Puta, ela parece uma gárgula, meu Puta, parece um demónio Vou ver aquele airdropico Ah puta, anda a tomar banho comigo Já também venho Ai, tá aqui uma base Tá aqui uma base Tu nem te levaste Tá aí uma base Puta, tá aqui uma base do catan Puta, lembraste aquela base dos mano vanguard Sei Pois Mas é para raidarmos ou não? Puta, espera aí isto me ver Isto não me renderiza quase nada Tem medo Tem medo de me aproximar e aparecem mais ganas Ah, tanto medo Posta, meu Airdrops Ok, a gente já acaba a volta em principio Não deve vir cá ninguém agora, né A roubar Era uma casa recente Onde é que estás? Ah, que fixe Sim Mas eu só vejo picos Não vejo nada Não consigo ver nada Não tem nada Não Não? Não Isto é que era muito bonito se fazer uma base E nós fizeram E é um sitio que tem tipo animais Estás a ver Então a gruta é aqui Próximo, não é? Não 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 Nenhuma gruta aqui Provavelmente pode haver Turma Estão a faltar 3 grutas Então peço desculpa Desculpas-me As vezes Não, agora A gruta queres ir Não é a gruta Temos aqui o pet Uma das grutas Aquela ilha ali Daquele lado Então estou a fazer pólvora, meu Ah, vou fazer pólvora Poxa, isso só Puta, pareci mais um rex Para ti Um rex? Estou bem Olha, agora vai matar estes brontos Para a gente apanhar aqui uma carnesita Agora deve vir o macho E aí Os pássaros ficaram muito mais poderosos, pá Não tem nada a ver Eram fraquinhos Passaram-me sempre Então já está vestido, não está? Está Não, não Estava atrás Ah não, está vestido Deixa parar Ta Tchau 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 Acesse-lhe que era porrada Hã? Lá vai ele Ihhh, ganda patada que ele vo Vamos ver este pronto? Bora Este acho que é nível mais baixo, está a ficar com sangue mais rápido Não consigo ver o nível do bicho Mete-se na primeira pessoa Pois, eu sei Oh, subi, era 12 Meu, eu ainda não considero isto propriamente um assalto Ainda temos as granadas Ainda temos de atacar o decor Ok, a pólvora já está quase toda Ah, mas tu não mandaste o raio do Dilu O Dilu me deu logo Puto foi ali que eu morri com o gostro tosse e vê-lo Foi Bora, 180 de pólvora Dá para fazer 3, 6, 12 Dá para fazer mais 4 granadas só com a pólvora Ah, pois foi Foi aqui Bora, segue-me, estás-me a seguir? Não, já me perdeste Ah, estás aqui Dá as pérolas, bora Não, 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 não Temos granadas é para roubar Está aqui a travar bem Olha, está aqui uma casa Não tem torrent Deselgas não tem torrent Podes vir Isto é metal? É Tem plantas lá em baixo, cuidado Ao pé das plantações Não vale a pena, né? Não Tu metal não consegues fazer nada Então não tens as granadas As granadas não arrebentam um ceiling Não, não Não? Não Aquilo não tira mil de cada vez Tira Não Tira, tira Deselgas A gente A gente A gente Para partir aquela Só isso aí as arrebentam um ceiling Pronto Neste caso Olha aqui Esta tem torrents Tem várias Tem várias Tem várias Andando para aqui Graças Esta está bem fortificada Já está a procurar cinco casinhas mais Olha, está aqui outra Pessoal, agora é tudo berramutos Graças Na altura em que a gente fez a nossa Que é aquilo? É uma casinha ali no meio Bada canina É Não é só uma foundation Put O que é isto? Já está aí a faltar Bé há minutos É, eles se calhar foram raidatos Era mas já há de outro lado também Eles têm um jardim particular O que está ali aba acima De um tal tamanho Pô, é destas bases Tem? Não, não, não está Está aberto, acho eu parece Parece que está uma parede aberta Isso eu acho que é da cor Depois eles não pintaram uma parede Onde é que tem Um dos lates Um dos lates Eles não pintaram um dos lates Puta, eles têm estado aqui Bé freneticamente Eu não vejo aí a porta A porta está aqui em baixo Eles têm pedra Puto, nas camadas Os shillings deles são todos de pedra Lá dentro Percebias? É? É? Olha aí, tu não vês aqui os layers Não vês aqui? Olha lá Não vês aqui? Não vês aqui? Isto é tudo O shillings sim A pedra Puta, o cupacabra está cá O que? Eles estão cá Eles estão escrevendo no chat Vamos embora Pode não estar aí Não sei mas... É os cupacabra Estes gajos Sabes que estes gajos Ontem... Ontem não Espera aí que eu perdi-te Estou na frente vai Segue Aqui Estes gajos No outro dia estava aí Estavam A comprar ovos de bronto E o gajos Quanto a tribo qualquer O gajos devia saber qual era a tribo Vê se aqui os zinhos deles Se calhar eram aqueles ali Também de metal O gajos Trocou 23 ovos Por 3 mil e tal chitinos De bronto? Por ovos 3 mil e tal 3 mil e 300 chitinos Por 23 ovos Sabes o que é que a mim me parece? Eles devem estar a fazer o mesmo que nós fizemos Só que em vez de ser logo ao lado Estão a transportar para outro sítio Já devem ter tido problemas ou assim Não sei meu Se reparás aquilo ali Um gajos vai ali com o C4 É isso que eu estou-te a dizer Aquilo é a segunda base deles Ele está a ser construído agora Vamos ali à neve Puto Tem lá casas? Para salvar Não tem que haver Deixa-me ir lá Deixa-me só aterrar ali Alfred Ves-me a ver não estás? Estou Olha aqui Uma casa E um alfa Um Um Dois Rex Dois Ai que caraças Raptors Raptors Bora lá E uma base lá em cima também Por cima de mim Pessoal vocês vão ver Os alfa raptors pela primeira vez São dois São dois São dois É belichado puto Tá bora Se a gente tiver a superia muito Agora ó Vai tu na frente Tens mais HP Acho que travou Não travou Tá travou Vem bora Tu estás? Estou aqui na frente puto Vai atacar Não está fácil de ser muito senão eu não consigo strike-a-los E eu nem estou a ver onde é que eles estão Olha já bati um cyber por tudo Vou ter de descansar A gente descansa em cima das rochas e eles não nos tocam Não Não Eu mato o Zeca com o coiso Com o crossbow Com o crossbow Ah é? E em cima das rochas E em cima das rochas E eles são fortes Agora eu estou aqui com um parado anda Vem cá Espera aí que estou descansando Ui também eu? Tá É É que tu estás no meio das rochas puto ele está no meio do meu P.I. Eu sei estou parado Para tu atacares Tá bom já ataquei Tá bom já ataquei Puto ele está-te a atacar E? O Zeca não entende É uma estratégia Estou parado para tu atacares E é o que tu devias agora fazer Agora que eu tenho Stamina Tu devias ficar parado Se não tens Stamina E deixar-o atacar-te E eu estou a atacá-lo Mas ele desconta-te muito Mas ele desconta-te muito Eu estou vivo Não estou Então Não respondeste Se me viesse a gritar É que assim é complicado para caraças Assim é muito difícil Assim é muito difícil O outro é mais forte O outro é mais forte O outro é mais forte O outro tem nível maior Está a fugir ou o quê? Isto Vou parar Descansar O que? Está a você? Então ok Esse é o mais fraco Está a vir o outro O outro é mais forte Não te mata mas O outro é mais forte Preciso descansar Pena não ter carne se não eu agora estava a consumir Que é para subir o meu HP Ok já estou bem Camelos Estás a bater não estás é o que importa É melhor é a gente focar no outro que não é vermelho No cor de rosa Ele está mais fraco Isto é a comida do meu Isto deve ser um casal Imagina os ovos destas porras Se é que dá para fazer brilhinho Ele está à minha volta Eu sei agora estou a descansar Vai morrer vai morrer Está mesmo todo vermelhinho Acabou Puxiu Peraí vou eu E aí vem o outro Iiii Uiuiuiuiuiuiuiu! Um passeiro açor. Quase! Eu não come limões, pra não! Não. Tens o crossbow? Não. É que isto que eu não faço este ataque, o jogo trava-me todo. É. Listo. Um é 28, nível 28. Sim, o outro é que deve ser para aí uns 60 ou 70. Ah, mas o que está lixado é o mais alto. Não, é o mais baixo. Está bugado o gajo. Ah, acabei ele. Não acerto. Matei! Bora, bora tirar a carne do bicho. Tira, tira, tira. Só tirar. Eita, bugaste-me. Cuidado o ataque eu já. Cama. E eu obtero a subi dois níveis. Puto, eu vou só comer cago. Ai, puto. Estás a brincar? Eu tenho Bada Primes. Não. O damage. Calicidade. Olha. Subi 4 níveis que obteram. 5 níveis que obteram. Nível 73. Que graça. Mas quem combatou? Foste ou fio? Não percebi. Foste tu? Mas eu dei-lhe mais dano que tu. Mas se calhar é por isso. Vou ter de descansar ai nas rachas. Agora tenho aqui um lobo a chatear. Um lobo? Um tigre. Como é que está o raptor? Perdeu o raptor. Perdão. Perdeu. Olha o Quasal. E há alguém lá em cima dele. Sério? A maneira como ele anda. O gerrou-me. Como é que sabes? Eu estou a ver. O binóculo. Ahn. Ele está até ver-te. Agora vamos atacar. O raptor. Está aqui? Fazer 70 e tais. Isso. Cada um faz um ataque. Fazes tu? Ahn. 28. 28. Como é que tu vês 70? É 28. É 28. Camelo pá. Espera ai que isto travou-me. Está quase puto. Olha se andas assim à volta com ele. No ataque principal dele. Acerta-se bem nele. Agora tenho que descansar eu. Porque ele acertou-me mais contra os vices. O raptor olha para ti. E há. Ai se tiver suco. Agora subou. E há é 28. Olha. Está apagado. Vai, dai, dai. Para. Está morto. 16 Primes. Que eu apanhei com o Terro. Iiii. Está cheio de coisas. O que está? Está cheio de coisas. Uma. Duas. Apanhei uma picareta muito boa dele. Estou a nível 178. Coloquei-se? Fogo, o meu está a 129. É por causa do dano. Eu faço distribuição, isso é fixe. Bora, onde é que tu viste a base? Tentei uma. Olhei essa de picos. E tinha uma de metal lá em cima, na montanha. Usando metal na montanha deve ser garagem. Vamos aqui esta, bora. Vamos sem granadas primeiro. Vamos aqui bater. Um bocadinho. Não sei se vai ter alguma coisa aí. Não vai lá para entrar e bater nisso. Espera. Deixa-me aqui então. Tu cagaste? Para onde foi a granada? Para atrás. Está nos picos. É por causa do terreno, estás a ver? É daqui, olha aqui. O chame já é a parede. É? Ok. Olha, fez ricochete batendo quase e... Ih, vai dano. Olha. Mas a window não ficou com dano, puto. Faz mal, imagina que era a window, que era a estrutura. Não, é a window wall. Não, caga nisso. É o que agora? O que é? O que é? Puto. Ah. O cais de Rome está ali meu. Na garagem. Com o Quasel. E está nos a ver? Não sei, estou a ver. Eles têm duas torrents lá. Daquela parte. Ok. Vou trocar o nome. Fi... Fifos. Sei lá. Somos os Fifos. Deixa ver se ela está para... Puto, tens aqui uma mensagem para ti. Aonde? Diz aqui. Ponei. Eu te amo. Mesmo quando és um pequeno paneleiro. Ok. Bora lá. Está em francês. Acabe a ver. Ai, putemba da pedra. Rebenta com essa burra. Puta, difícil de arrebentar. Por que és que... Vai lá. O gajo está-nos a espiar. É que não... Não percebo porque... Esta porra em vez de arrebentar a case. Manda. Mete lá. Ai, puto. Olha para onde é que tu mandaste a granada. Lá para baixo. Ai, meu Deus do céu. Dá-me lá as granadas. Manda outra, vai. Olha, o gajo está a levantar a voo. E tem um player com ele. Ah, não. É um pássaro. Ai, puto. São dois poésios. Ai, já partiste isso tudo. Ai, já estás indo. Puta. Os gajos estão-nos a espiar. Saca. Estás... Estás aí? Estou. Ah, bom. Não dizes nada. Estamos a ser espiados. Eles curtem. Não sei lá se eles curtem. Não sei lá se eles curtem. Somos os fifos agora. Se é que ele já não viu como é que a gente se chamava. Quer dizer, também não nos chamamos nada. Lógares do Plesio. Está ali? Está. 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 Está onde? Puta lá fora. Está-nos a espiar. Oi. Oi. Puta, o gajo aterrou aqui. Com o Plesio. O que é que ele quer? Está-te a ver? Eita puto. Que bicho enorme. Está a ver os nomes? Ok. Eita puto, o Plesio é enorme. Que bicho enorme. Plesio? Não se chama Plesio aquilo. Puta, tenho que largar a senos. Mas vai ver o que ele vou mandar para o chão. Não. A Lady, o Uber. Esse é um gajo. O que está a dizer que eram dois gajos? Eu vi dois Plesios, basta assinados. Ele está a olhar para nós, por algum motivo. Ele está a escrever uma coisa? Não. Ele está a ver olhando ele a gambar também. Não, eu vou-lhe escrever. De onde te chegarem. Vou-lhe dizer, come and steal tu. Come and steal tu, caralho. Vocês também não é bem assim. Eu não sei qual é o poder daquele Plesio. Não sei se aquilo... Arrebenta com o nosso. Com o nosso. Não digo que arrebenta com o nosso. Mas... Mas faz uns tragos. Tens flint? Não. Era o que faltava. Fechou. Puta, tenho 88 metais comigo. Feitos. Feitos? Sim. Queres passar? Puta, eu não vejo nada no chat. Ele não está a escrever. Ele se calhar pode estar a mandar vir uma frota para a gente. Não vais muito pesado. É só o que eu estou-te a avisar. No pesado não estou. Estou no... 140, 200. Pronto. Desde que possas fazer sprint. Já está aqui pessoal. Vamos embora. Já está aí pessoal? É. Está aí pessoal a chegar. Bora. Bora para a neve.